Música Volta aqui né gente, ó, essa plateia de hoje está Homenadeando roupa nova Gerne Arantes Essas pessoas incríveis aqui Água que faz inocente Viacho e deságua Na cor 20 do viveirão Águas escuras dos rios Que levam a fertilidade ao sertão Águas que banham aldeias E matam a sede da população Águas que caem das pedras No véu das cascatas Ronco de trofão E depois dormem tranquilas No leito dos lagos No leito dos lagos Água do cigarafés Onde há a mãe d'água É misteriosa canção Água que o sol evapora Do céu vai embora Virar nuvens de algodão Gotas de água da chuva Alegre arco-íris Sobre a plantação Sobre a plantação O milagre arco-íris Do fundo da terra Do fundo da terra Terra, planeta Terra, planeta Terra, planeta Água Terra, planeta Terra, planeta Terra, planeta Água Terra, planeta Água Muito legal, muito lindo Obrigado Obrigado